Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 900 reais no Tesouro Selic. Sim, quanto rende 900 reais no Tesouro Selic por ano, quanto rende 900 reais no Tesouro Selic por mês, quanto rende 900 reais no Tesouro Selic sobre a inflação. Ou seja, iremos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos nesse vídeo passo a passo para você, certo? Peço para você a moedinha de troca, vem aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreveu no canal, assim como também ativa o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Lembrando, estou aqui para te ajudar, então se você tiver qualquer dúvida, seja sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Para a tela, quanto rende 900 reais no Tesouro Selic. Lembrando, o Tesouro Selic, ele rende da seguinte forma, taxa Selic 13,75 mais 0,09 do Tesouro Selic 2026, menos 0,20 que é a taxa de custódia dos títulos do Tesouro Direto cobrados pela B3, dando 13,64% de rentabilidade ao ano nesse momento para o Tesouro Selic. Então, bora ver, 900 reais no Tesouro Selic por ano, quanto rende? Está aqui, 900 reais mais 13,64%, dando então 1.022, menos 900 reais do Tesouro Selic, que é o nosso investimento inicial, sobrou então 122 reais. Lucas, esses 122 reais já é o meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o Tesouro Selic não é isento do imposto de renda. Por não ser isento do imposto de renda, nós vamos ter que descontar, sim, uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto a ser descontada é sobre a rentabilidade, ou seja, sobre 122,76. Como você pode ver, temos aqui uma tabela de imposto de forma regressiva. Quanto mais tempo passa, menor é o imposto. Então, dito isso, nós vemos que a nossa simulação é 365 dias e se encaixa no 17,5% de imposto. Então, vamos descontar esse imposto, menos 17,5%, dando 101,27. Então, quer dizer que 900 reais no Tesouro Selic por ano rende 101 reais? Sim, nesse momento renderia isso. Presta atenção. Quer aprender tudo sobre investimentos de forma passo a passo para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro? Se a resposta for sim, vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos, clica ali para saber mais a respeito. Então, nós vimos que 900 reais no Tesouro Selic por ano rendeu 101. Agora, divido por 12, que nós vamos ver 900 reais no Tesouro Selic por mês, quanto rende, e deu uma média de 8,43 reais. Sim, é apenas uma média. Por quê? Porque vai oscilar de 7,50 a 9 reais esse rendimento mensal. Veremos agora a rentabilidade real sobre a inflação, que é 13,64, que é o rendimento atual do Tesouro Selic, menos 17,5%, que é a nossa alíquota de imposto, menos 4,20, que é a inflação dos últimos 12 meses, dando 7,05% de rentabilidade real para o Tesouro Selic nesse momento. Certo? Lembrando, quer aprender tudo sobre investimentos de forma passo a passo, para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro? Se a resposta for sim, vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos, clica ali para saber mais a respeito. Beleza? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, também ative o sininho. Tem alguma dúvida, seja ela sobre o vídeo sobre investimentos ou sugestão de vídeos, escreva nos comentários, vou estar lendo e respondendo todos os CES. Um grande abraço e até o próximo vídeo.